Teu Sorriso Tão Maroto Amor o teu perfume natural É tão meigo o teu semblante de menino Tua pele delicada, a flor tão fina E a leveza de um corpo sensual Deu andar malicioso e provocante Os meus olhos a procuram todo instante Vem pra mim, pois o amor é tão normal Vem menina, vem virar mulher entre meus braços Se perder entre sussurros e abraços Aprender o que de bom a vida tem Esta noite eu quero, quero ter você comigo Em meu peito vai sentir seguro abrigo Pra desabrochar a flor do seu prazer Fica na penumbra e no cansaço lhe afagar Ver você tão lentamente cochilar Para depois tudo de novo acontecer Vem menina, vem virar mulher entre meus braços Se perder entre meus braços Se perder entre sussurros e abraços Aprender o que de bom a vida Esta noite eu quero, quero ter você comigo Em meu peito Em meu peito vai sentir seguro abrigo Pra desabrochar a flor do seu prazer E então, na penumbra e no cansaço lhe afagar Ver você tão lentamente cochilar Para depois tudo de novo acontecer Eu vou te ver E então, na penumbra e no cansaço lhe afagar Eu vou te ver Eu vou te ver Obrigado.